Amigo pecuarista, as clocidioses, incluindo botulismo, são causadas por bactérias do gênero clostridium e estão entre as doenças que mais matam os bovinos no Brasil. Elas possuem uma alta capacidade de multiplicação e são amplamente disseminadas no ambiente, no trato gláceo intestinal e nas fezes desses animais. O tratamento da clocidioses é muito difícil, porque as doenças são muito agudas e altamente letais. Portanto, a melhor estratégia de prevenção e controle é através da vacinação. E para isso, a Vaxnova disponibiliza a vacina ResGuard, que protege seus animais contra 10 cepas de clostridium e deve ser aplicada em todo o rebanho. Não perca a oportunidade de levar o melhor para seus animais. ResGuard, a marca da proteção.